O presidente Donald Trump vetou nesta sexta-feira a legislação para tentar anular a declaração de emergência nacional que fez para a fronteira entre o México e os Estados Unidos. A declaração libera fundos para a construção do muro entre os dois países. Esta foi a primeira vez que o presidente americano utilizou o poder de veto desde que assumiu o posto em 2017. É óbvio que é uma emergência nacional. Raramente tivemos uma emergência nacional como esta. Por isso, para defender a segurança de todos os americanos, vou assinar e emitir um veto formal a esta resolução negligente, porque foi isso que ela foi. Na quinta-feira, o Senado americano decidiu derrubar o estado de emergência declarado pelo presidente Trump. Todos os 45 senadores democratas foram acompanhados por 12 republicanos e dois independentes na decisão. Uma das principais promessas de campanha presidencial em 2016, a obra do muro na fronteira sul do país é justificada por Trump por causa da entrada de drogas e do fluxo de imigrantes ilegais.